Boa tarde pessoal, sou Douglas Anjos, sou profissional de marketing, venho da área de marketing e vou falar um pouco sobre documentação digital aqui para vocês e literalmente sobre despacho de documentação para assinatura de uma maneira mais avançada e digital no meio de empresas. Beleza? Bom, sou especialista Adobe aqui na MapData e amo tecnologia, então boa parte das coisas que vêm acontecendo aí no mundo sobre tecnologia eu normalmente estou por dentro, beleza? Então literalmente agora vamos falar um pouco sobre a documentação digital que vem se estabelecendo em grande força aí nas empresas, ainda mais com a questão da pandemia, né? E não tem como falar sobre documentação digital sem falar sobre a tecnologia, né? Em resumo, a tecnologia não para. Se a gente literalmente parar no tempo e não se atualizar sobre as situações atuais, né? Entender que a conectividade é uma necessidade básica, então empresas que acabam restringindo a conectividade tanto de internet ou até mesmo acesso a certos sites que literalmente ajudariam, né? O empenho e o crescimento da empresa vão acabar se mantendo aí atrasados. Então manter-se desatualizado é o pior dos cenários hoje em dia. Literalmente a empresa que se mantém desatualizada não é somente em questões de software. Ah, eu uso softwares desatualizados porque eu ainda mantenho licenças perpétuas. Não. Literalmente qualquer tipo de tecnologia, seja de telefonia, internet, tá? Então, e até mesmo os computadores, né? Isso literalmente influencia muito em como o desempenho dos funcionários pode alavancar vendas, alavancar negócios novos e por aí vai. Beleza? Vivemos num mundo onde temos muitos dados e muitas vezes você tem que filtrar para entender o que realmente é uma informação adequada a você. Então, em um mundo de explosão de dados, temos que receber somente aquilo que nos convém. Somente aquilo que precisamos e que vai nos ajudar a literalmente andar aí dentro da empresa. Beleza? E um clique garante uma compra. Então a gente vê vários setores aí do varejo, como sites de literalmente varejo que vendem produtos desde nicho tecnológico até mesmo móveis para dentro de casa. Então, quando você simplifica o caminho para literalmente uma compra ser realizada, mais rápido você tem a compra e menos chance de desistência você dá ao seu cliente. Então, quanto menor o caminho você literalmente realizar para que o seu cliente concretize o fechamento de um contrato ou até mesmo uma compra... Bom, conseguem me ouvir ainda? Está tudo ok? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Show. Bom, continuando, aonde entra, afinal, dentro, no meio da tecnologia que a gente tem hoje, aonde entra a documentação digital? Então, como eu falei lá, lá atrás, sobre tecnologia, é facilidade de lidar com documentos. Então, literalmente a gente tem que esquecer a papelada, tá? Porque além de você entrar no mundo do marketing 3.0, né? Que entra um pouco aí sobre questões ambientais que a empresa pode realizar, então você poupa o gasto de papel, ajuda o meio ambiente, beleza? E também, você ajuda também o pessoal, por exemplo, de RH ou administrativo, que precisa encontrar arquivos, encontrar a papelada toda no meio de um monte de papelada. Então, quando você tem a documentação digital, é muito mais fácil você indexar os seus arquivos para literalmente caçar através de uma pasta do Windows ou até mesmo de um Google Drive ou SharePoint, beleza? Então, a documentação digital, ela veio para facilitar a execução de trabalhos com documentos, seja ele como um escaneamento ou compartilhamento, e também o pós-documento, né? Pós-documentação digital, tá? Que seria, literalmente, a facilidade de indexar esses arquivos, encontrá-los em certos locais do seu computador ou servidor, e também uma breve edição quando necessário. Por quê? Nada melhor, até mesmo no meio, né? Eu venho de ensinamentos fotográficos, né? Na parte de marketing. Quanto menos você mexe na foto, melhor. Então, quanto menos você edita a foto, melhor ela vai ficar. Então, você tem que fazer um pré-trabalho bom, digno de ser lançado e não precisar ser editado. Então, por isso que você planeja, antes, eu vou estar explicando posteriormente, você planeja antes da execução de uma documentação digital. Principalmente se ele for para um fluxo de assinatura, que é o quarto passo aí onde entra a documentação digital no meio da tecnologia, né? Que é, literalmente, a praticidade de se lidar com documentos para assinatura, né? E também garantir uma comprovação por cima disso. Beleza? Então, logo após isso, a gente precisa ver como a gente prepara os documentos no meio digital. Então, literalmente, começa o planejamento aqui. Existem três tipos de documento hoje dentro de uma empresa, tá? Então, existem três, literalmente, estereótipos de documentação dentro de uma empresa, que é bem bacana. Existem os documentos padrão com fluxo padrão, que normalmente eles têm uma cara, não muda aquela cara e vão para as mesmas pessoas sempre. Então, você tem, literalmente, um documento padrão. Um documento engessado e um fluxo. Beleza? Logo em seguida, a gente tem o documento que não é padrão, porém, ele tem um fluxo de pessoas que assinam, que aprovam e tudo mais, que é padrão. Ou seja, o documento sofre alteração, mas o fluxo em si muda, não muda, né? Desculpa, eu falei o contrário. Então, documentos que realizam a execução dele de uma maneira, a entregabilidade é a mesma sempre, porém, o interior do documento muda. Beleza? E os documentos singulares, que são os documentos sem padrão de execução. Ou seja, ele não tem um padrão fechadinho, então pode ser uma proposta comercial, ou seja, muda de cliente a cliente. E também, por ser somente o ponto final, ser somente o cliente, não há necessidade de você fechar um fluxo padrão, porque sempre o cliente vai mudar. Ou, pelo menos, é isso que a gente espera, né? Beleza? Então, existem esses três tipos de documento. Bom, continuando aqui. Então, esse foi o primeiro passo, literalmente, o primeiro passo à documentação digital. Você vai preparar uma documentação, pensa como que ela é primeiro. Ah, eu tenho uma proposta comercial, só que antes dessa proposta comercial ser enviada para um cliente, eu tenho que passar para o meu gerente, o gerente tem que aprovar, depois o diretor tem que aprovar, e só depois vai, então, para o cliente. Opa, então, se é uma proposta que muda, eu vou até voltar aqui, se é uma proposta que muda, ou seja, ela é não padrão, e tem um fluxo que precisa passar por pelo menos duas pessoas com padrão, então, esse é um documento não padrão com fluxo padrão. Beleza? Então, é literalmente a nossa segunda área aqui de documentação digital. Agora, se eu tenho um documento que ele nunca muda, sempre vai para as mesmas pessoas, no fluxo padrão dele pode mudar somente, por exemplo, o fornecedor ou então o e-mail de um cliente, que vai ser o assinante final. Mas o restante desse fluxo, ele é totalmente fluido, né? Ele já tem um engessamento aí. Então, ele é um documento padrão com fluxo padrão. Agora, se eu tenho, literalmente, uma proposta comercial que não precisa ser aprovada por ninguém da minha gerência, ninguém da minha diretoria, eu só preciso despachar diretamente para um cliente, ou seja, o documento não é padrão porque propostas comerciais mudam direto, e ele também tem uma execução não padrão, então ele não tem um fluxo, porque o meu cliente muda. Beleza? Então, em resumo, o primeiro passo de um planejamento de um documento é esse, identificar que tipo ele é. Beleza? Logo em seguida, quais são os departamentos que esse documento vai trabalhar? Então, se ele é um documento padrão, por exemplo, um documento padrão para a contratação de funcionários, então ele é um documento do RH, não tem o porquê do comercial ter acesso a esse documento, não tem o porquê do TI ter acesso a esse documento, então você começa a afunilar o uso desse documento, para que não tenha, literalmente, nenhum tipo de erro durante o manuseio dessa documentação. Ah, como assim, Douglas? Pode existir erros no meio digital também? Só se você planejar errado. Beleza? Porque depois que você planejou, literalmente, viu como que vai funcionar o documento, e viu como ele, literalmente, vai ser despachado, não tem como errar. O sistema vai fazer o restante por você. Beleza? Então, o segundo passo, identificar para quais áreas é esse contrato. seja ele um documento singular, seja ele com padrão ou sem o padrão. Beleza? Então, sempre identifique aí qual é, literalmente, a área. Por exemplo, como eu falei agora há pouco do RH, vamos falar um pouco sobre o marketing. Marketing normalmente lida com documentos que ele recebe de fornecedores de eventos. Um exemplo. Então, eu estou fechando uma contratação num evento no IMB e eu preciso enviar essa documentação para um fornecedor. então você tem um documento padrão do IMB e provavelmente o seu fluxo muda. Então, você pode padronizar o documento e só alterar o fluxo. Lembrando, é para o setor de marketing, não tem porquê o setor, por exemplo, de RH ou até mesmo comercial tenha acesso a esse documento. Beleza? Bom, continuando, logo após, a gente sabe como é que vai ser o documento, sabe se ele vai ser padrão ou não, sabe quais quais vão ser os departamentos que vão trabalhar com esse documento, logo em seguida a finalidade do documento com certeza, não tem como pular essa questão, que é literalmente qual vai ser o papel dos destinatários do documento. Então, você como remetente tem que ter literalmente ideia de como lidar com o documento para que esse documento seja de forma corretamente enviado ao destinatário final. Beleza? como assim? Eu posso ter um documento que tenha dois aprovadores, cinco assinantes, da mesma forma que eu posso ter um documento com somente um assinante, ou somente um aprovador, ou somente um aceitador de contratos, termos e aceitos. Então, o caminho de um documento, sim, importa. Para que ele serve? Também importa. Os atos que você realiza para os destinatários têm que ser planejados antes, sempre planejados antes, porque senão você vai errar a documentação e vai ter que voltar tudo de novo, recolher as assinaturas novamente, beleza? Então, quanto melhor você planejar, sem erro, com menos erro será a sua execução. Beleza? Então, a gente tem que ter literalmente, principalmente no meio jurídico, descrições de como foi conquistada assinatura ou até mesmo uma ação para o destinatário final. Então, o sistema que você for adquirir, ele tem que falar, opa, essa pessoa aqui aprovou. Ah, não, esse aqui, ele é um assinador. Então, ele é um signer, né? Ele é um assinador. A função dele é signer, ele assinou. Ou então, não, essa pessoa aqui só preenche para depois outra pessoa assinar. Então, cada solução tem sua descrição. E essa descrição vai vir direto num relatório de auditoria que tem que ser obrigatório. Então, qualquer serviço que despache documentos na nuvem, ele tem que lhe entregar um relatório de auditoria do que foi realizado naquele documento durante todo o recolhimento da documentação. Beleza? Porque isso vai entrar como uma breve visão de um juiz caso você precise recorrer a esse contrato. Bom, logo em seguida você precisa definir quem são os envolvidos. então, Douglas, eu tenho um despacho a ser feito aqui para duas pessoas aprovar e uma assinar. Tá, mas você precisa saber quem são essas pessoas. Você precisa desenhar o fluxo, né, para que os executadores desse fluxo saibam como inserir os dados das pessoas ali. Porque as pessoas precisam receber o documento de alguma forma. Então, você tem que atrelar dados de pessoas dentro dessa plataforma. Então, da mesma forma que eu falei anteriormente, o sistema, ele tem que ser regrado também dentro da LGPD. Se ela não obedece à LGPD, os dados dos seus clientes, dos seus fornecedores ou até mesmo os seus, estão ocorrendo um grave risco. Beleza? Logo em seguida, quando a gente fala quem são os envolvidos, é, por exemplo, como lá atrás eu disse, o documento tem uma finalidade. Então, quem vai ser o assinante? Quem vai ser o aprovador? Quem vai ser o preenchedor de formulários? Então, é necessário saber quem irá realizar o que no documento. Logo em seguida, planejar a linha do tempo antes mesmo do envio. Normalmente, isso é feito junto com o documento. Então, por exemplo, tem um escopo de documentação. Vou mostrar logo após, como é feito literalmente esse acompanhamento. Então, você tem um escopo de documentação ali, um documento que precisa ser assinado e listado por até três pessoas. Então, são três pessoas diferentes que precisam obedecer uma ordem. Por quê? Se uma delas não aprovar, o documento não pode seguir em frente. Então, quanto a isso, a gente tem que observar também a linha do tempo do documento. Então, assim como existe a linha do tempo em vídeos, a gente também tem uma linha do tempo de execução da documentação. E logo após desse planejamento da linha do tempo, vem a revisão de toda a documentação. Então, a revisão do fluxo e a revisão do documento padrão ou não. Então, sempre cheque o que você está enviando antes. Você vai checar quem são os destinatários, vai checar a documentação, vai ter que checar quem literalmente precisa assinar e aonde precisa assinar, se os campos estão elaborados corretamente, se as informações dentro daquele campo estão sendo limitadas ou não. Então, literalmente, tudo isso é para prevenção de erros. E a prevenção de erros também reduz custos na documentação digital. Beleza? Logo em seguida, vamos falar literalmente sobre o fluxo. Então, como que é mais ou menos um fluxo? Eu criei literalmente um fluxo aqui para ser apresentado hoje, que é nada mais nada menos que um documento que precisa ser assinado pelo setor administrativo, aprovado pelo gestor e feito uma rubrica no canto inferior da página e também logo em seguida, depois que eu tive as duas assinaturas dos dois principais setores que eu precisava, vai para o cliente final. Então, com isso, eu consigo criar uma documentação padrão com fluxo padrão, que é literalmente o cenário ideal aí da documentação digital. Beleza? Então, eu vou até mostrar aqui o documento. eu tenho um modelo, tenho três modelos aqui. Um modelo de contrato sem padrão de execução, então, ele é o clássico contrato limpo, sem nada, então, eu tenho aqui Olá, normalmente aqui era para ter um nome, como acordado via Webinar, isso aqui é só um exemplo, tá, gente? Sua solicitação sobre aquisição de licenças do Obsign, tal, 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 americana, de acordo, e os dois espaços de assinatura. Então, esse aqui é um dos cenários onde você não tem os campos do documento. Logo em seguida, a gente tem o segundo tipo, que é o sem padrão com fluxo, ou seja, o documento no meio pode ser que ele altere, então, eu posso dar um Enter aqui, falar como acordado também por e-mail, tal, 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 colocar três pontinhos aqui. Então, como é que eu tenho aqui esse documento? Ele está num padrão do Adobe Sign, que é uma solução de assinatura na nuvem, tá, da própria Adobe, líder, né, na questão de PDFs aí do mercado, e dona, criadora, né, do PDF, e aqui eu tenho algumas tags que ele vai obedecer quando eu, literalmente, for upar esse documento para a nuvem do Adobe Sign. Então, essas tags, elas já têm regras, então, um aqui, assinatura um, esse carinha aqui também é o participante número um. Como assim, Douglas? Então, como é que ele funciona? Esse documento, ele muda, tá, então, eu posso mudar esse interior dele, porém, os campos estão padronizados. Então, de certa forma, ele não tem um padrão fixo aqui, porque ele muda, o internamente dele muda, porém, eu posso utilizar ele num fluxo dentro do Adobe Sign, por exemplo. Beleza? Então, como que a gente tem aqui? A gente tem, vou botar aqui na apresentação rapidinho. Aprovação do administrador, ele é o assinante número um, o aprovador é o destinatário número dois, então, destinatário um, destinatário dois. E destinatário três seria o cliente, tá? Então, por isso que eu tenho uma certa numeração aqui. Então, participante um, assina aqui, que é o assinatário, quem assina, assina aqui, o segundo assinante, quem que é? É o cliente. Depois, na ordem, aqui do visto, deixa eu só puxar ele um pouquinho pra cima, ficou um pouco fora, temos, literalmente, o primeiro participante que é quem vai somente aprovar a documentação. Porém, todos eles têm uma ordem e não é por esse número aqui. Ele é contemplado como assinante um, dois e três, que é essa pequena ordem que nós temos aqui. Assinante destinatário um, dois e três. Beleza? Então, na verdade, aqui temos o participante um preenchendo a assinatura do contratado, o nome e o nome aqui em cima, tá? E também a data. Enquanto aqui é somente o terceiro participante, porque esse aqui ele está responsável pela assinatura, a segunda assinatura, desculpa, a segunda assinatura. Então, ele está responsável aqui pela segunda assinatura, está puxando o assinante número três. Então, ele vai respeitar literalmente essa ordem. Signer um, signer dois, signer três. Aqui nós temos um fluxo, mas não temos um padrão de documento. Beleza? Porque o interior dele muda. Tá? Então, esse já é nosso segundo exemplo. Logo em seguida, a gente tem também o exemplo que é com padrão e fluxo, que seria esse mesmo carinha que a gente tem aqui, porém, digamos que num cenário em que ele não muda. Então, esse documento nunca vai mudar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir até o Adobe Sign e eu também posso encontrar ele aqui em gerenciar. Vem aqui em modelos e vou até editar aqui para vocês verem como é que funciona. E eu vou ter o documento já pronto dentro do meu sistema. Então, ele já está upado, já está no padrão, não vai mudar. Estou olhando o documento padrão com um fluxo padrão. Beleza? Ó, já tem os campos tudo bonitinho, lá embaixo, o visto. temos também uma listagem vou até diminuir aqui, uma listagem de destinatários. Então, temos aqui, participante 1 está responsável pelo preenchimento desse campo, desse campo, desse campo, desse campo. Participante número 2 está responsável pelo visto aqui embaixo. Depois que o participante 1 e 2 que normalmente são pessoas dentro da empresa, o setor administrativo e a gerência da empresa, da minha empresa digamos que eu sou o time entre aspas comercial. Eu preciso da assinatura aqui do meu setor administrativo e do meu setor gerencial. Logo em seguida, depois que os dois finalizarem, aí sim quem está contratando vai literalmente assinar. Então, ele é o participante de número 3. Beleza? Então, se eu clicar aqui, mudar, temos um participante de nível 3. Beleza? Bom, logo em seguida a isso, a gente dá o pulo para o fluxo. Então, deixa eu voltar aqui em nível conta. Então, digamos que eu sou um administrador, eu tenho o nível fluxo. Aqui dentro, eu vou ter fluxos de trabalho e o modelo para o webinar que eu criei. Então, ele é um fluxo engessado para quem? que nem eu falei antes, você tem que definir quem é o pessoal que vai poder utilizar essa documentação. Beleza? Vou esperar carregar aqui. Então, aqui do lado direito, eu consigo ativar para qual área da minha empresa esse documento vai ser ativado. Beleza? Logo em seguida, eu vou especificar para ele qual é o nome desse fluxo de trabalho para não confundir o pessoal que vai estar utilizando e vou dar instruções para o meu pessoal, o remetente em si, pode ser eu, pode ser alguém da minha área jurídica, para realizar o preenchimento de acordo com as funções do destinatário. Então, já dei uma chamada de atenção aqui para o pessoal que vai despachar o documento, o remetente então, que ele precisa ver o que é cada um dos campos que ele precisa preencher antes do envio. Por quê? Vou dar um exemplo aqui. Na aba destinatários, a gente tem, literalmente, aquele mesmo fluxo que eu desenhei lá ao lado da apresentação. Então, como que seria esse exemplo fisicamente? Aqui no meio digital eu tenho aprovação do administrador, aprovação do gestor, desculpa, assinatura do administrador, aprovação do gestor e depois, final, assinatura do cliente. Isso, no meio físico, como que funcionaria? A empresa tem um funcionário que vai imprimir um documento, ele mesmo vai assinar esse documento, vai escanear, vai enviar para aprovação do administrativo dele para o gestor. Então, aqui nesse meio, tá? No meio desse impressão de documento, escaneamento de documento, pode ocorrer erros de impressão e erros de escaneamento. Então, pode ser que história, imagem, alguma coisa do tipo. Então, você pode perder informação desse meio tempo. Então, muita atenção com isso. Passou para os dois aprovadores? Beleza, segue o documento para o dono do documento. Esse dono do documento, ele vai enviar o documento que foi escaneado, com assinatura, depois aprovado por e-mail, ou seja, ele vai ter que guardar esse e-mail, tá? De aprovação, para provar que teve aprovação no gestor do administrativo. E depois, ele vai despachar esse e-mail que já foi aprovado para o assinante. O assinante vai re-imprimir e vai assinar e vai re-escanear. Então, há duas chances de perder dados aqui. E perder dados dentro de um contrato, isso é muito errado. Beleza? Então, não pode ocorrer de maneira alguma. Beleza? Então, em contrapartida, se a gente olhar aqui para o lado da esquerda, o fluxo é mais simples. Ele é enviado ao mesmo tempo para o aprovador do administrativo, aprovador-gestor e depois que os dois concluem vai para o cliente. E depois, no final, eu tenho um relatório de auditoria disso comprovando que foram eles mesmos que aprovaram, que foram pessoas únicas do e-mail que tiveram acesso a esses e-mails, que assinaram o documento, que data eles assinaram, que data e horário, quem foi, qual IP foi. Eu posso colocar outros métodos de autenticação, então, a pessoa com a senha que somente eu tinha e eu compartilhei com essa pessoa, somente com essa pessoa, vai assinar esse documento. Então, métodos de autenticação também são um ótimo diferencial, principalmente para quando você for comprovar algo na frente de um juiz. Beleza? Logo em seguida, eu tenho aqui um cenário ideal na nuvem, que vai ser o que eu vou apresentar aqui, nesse fluxo. Beleza? como que é? Temos uma empresa com o dono de um documento, ele tem o arquivo de Word, igual eu mostrei anteriormente. Esse arquivo de Word é padronizado, já coloquei ele dentro do Adobe Sign. Logo em seguida, esse documento vai ser enviado para a nuvem, que é o que eu já fiz. Posso até mostrar de novo como eu fiz, sem problema algum. e eu vou até deixar o chat aqui, eu acho que tem uma questão no chat. Ah, tá. Boa tarde a todos. Boa tarde, Damiano. Deixa eu deixar um pouquinho para o lado aqui, só para saber que... Opa, foi muito. Só para saber que ele está aqui. Aí. Temos uma aprovação simultânea do administrativo e do gestor, e o administrativo ainda vai assinar. Então, isso, a nuvem vai fazer automaticamente. a primeira etapa é automática. Ela mesma envia os e-mails para os responsáveis. Esses responsáveis aprovam. Então, esse documento volta para a nuvem com a aprovação e as assinaturas recolhidas do administrativo. É enviada uma mensagem da aprovação para o dono do documento, falando que seguiu para a próxima etapa. E a segunda etapa já é executada ao mesmo tempo. Então, é tudo muito rápido. E demora em torno de três a cinco segundos. Também depende se a pessoa está conectada com o e-mail na internet já, tudo mais. Demora em torno de cinco segundos no máximo para chegar ao e-mail. Então, diferente de vou ter que escanear ou então até mesmo despachar um documento através de Sedex ou através Motoboy, tem custos a mais disso. Então, tudo isso aí é simplificado em uma só etapa. Beleza? Então, é muito rápido. Logo em seguida, o assinante recebe o documento e ele assina. Por quê? Ele pode assinar de qualquer lugar. Pode assinar do computador, pode assinar do celular, desde que ele tenha acesso ao e-mail. E lembrando, o acesso ao e-mail já é definido como único. É a mesma coisa de banco. Por exemplo, se você tem contas em bancos mais novos, eles raramente pedem seu CPF. Por exemplo, eles permitem que você troque a senha do seu banco pelo e-mail. Então, se você compartilha a senha do seu e-mail, é muito provável que você também esteja compartilhando a conta do seu banco. Porque a pessoa, como ela tem acesso ao seu e-mail, ela pode requisitar senhas do banco. Então, o e-mail começou a ser utilizado como método de autenticação, porque é responsabilidade sua e somente você possa ter acesso a esse e-mail. Beleza? E todo e-mail é único. Então, assim como é LGPD, basta um e-mail para você identificar uma pessoa. Então, ele também é um dado bem complexo a ser trabalhado pela LGPD. Beleza? Bom, logo em seguida que o usuário final, o assinante, literalmente assina o documento, esse documento volta automaticamente para a nuvem. A nuvem processa essa assinatura dele, verifica os métodos de autenticação necessários e volta a documentação tanto para a pessoa que assinou quanto para o dono do documento quanto também para os aprovadores. Então, todo mundo que está no fluxo vai receber o documento de volta finalizado. Esse é o cenário ideal na nuvem. Melhor que isso, se você introduzir aqui na nuvem uma setinha para baixo que é uma hospedagem sua, por exemplo, um SharePoint, onde você automaticamente captura documentos aqui da nuvem que está despachando o seu documento para a assinatura e já faz a baixa no seu próprio sistema de SharePoint. Então, você tem um backup. Um backup do backup que é o backup seguramente correto. Beleza? Então, esse desenho aqui na verdade é a execução literalmente compartilhada ao todo aí com vocês desse fluxo de assinatura dentro da Dobbsign. Beleza? Então, daqui eu posso fechar ele. rapidinho e começar a trabalhar com ele. Então, sou aqui do setor comercial e eu quero iniciar minha documentação a partir de um fluxo. Então, um documento padrão. Clico em iniciar a partir dos fluxos. Clico aqui no Webinar que foi liberado para mim e vou dar início. O que ele vai fazer? Se é um documento padrão com fluxo padrão o documento já vai vir aqui. Modelo de contrato com padrão em fluxo. Então, eu venho aqui e adiciono o modelo. Pronto. Documento foi adicionado. Eu nem mexi nesse documento. Ele já foi adicionado na Dobbsign. Então, por exemplo, eu posso vir aqui em página inicial vou definir um documento que é esse aqui com padrão em fluxo que ele é o meu documento padrão que não vai mudar e ele vai ficar aqui para todo mundo do meu setor jurídico usado. Então, eu venho aqui e crio um modelo reutilizável bem fácil bem simples arrasto ele mesmo em Word porque o Dobbsign reconhece a aplicação em Word, Excel e PowerPoint e também funciona dentro dessas soluções e vou criar um padrão. Então, ele vai ser um novo modelo dentro da minha biblioteca. E o que eu vou reutilizar desse modelo? Vou reutilizar o documento inteiro ou somente as camadas de campo? Ou seja, eu tenho duas opções ainda. Eu posso usar somente o modelo que é o meu documento por inteiro tanto com as escritas quanto com os campos já criados nele como também somente a camada de campo dele. Ou seja, só vai importar os campos presentes nesse documento. Tanto a posição quanto também os valores dos campos. Ou eu posso citar como ambos. Beleza? Então, ele vai fazer os dois. ele vai criar um modelo de camada de campo e um documento reutilizado. Logo em seguida, eu vou literalmente trabalhar com ele para qual setor? Vai ser somente para mim? É um documento único meu? Somente eu utilizo? Ou vai ser um documento para o meu grupo? Quando eu falo grupo, seriam os departamentos que eu coloquei lá nos grupos dentro do fluxo. Tá? Ou para toda a empresa. Então, eu tenho todas essas opções. como é um documento jurídico, vou deixar somente para o meu grupo de onde eu fui inserido e logo em seguida eu vou visualizar esse documento. Então, como ele já foi preparado lá no Word, ele já tem um padrão, já está tudo bonitinho, eu não preciso fazer nada. Ele já vem ingestado aqui para mim com os participantes corretamente alinhados aos seus campos. Chance de erro? 50%. Aqui no documento você não tem erro nenhum. Você pode ter erro no fluxo. Então, documento está certo, mas o fluxo você não checou. Chance de erro 50%. Beleza? Então, chequei o documento, chance de erro 50%. Clico para salvar. Beleza? Para onde ele vai? Vai vir aqui em gerenciar. Ele vai estar aqui em modelos. Ó, foi criado agora. rascunho. Então, se eu puxar o chat aqui um pouquinho para baixo, modificado em 18 do 2. Beleza? O que eu fiz antes está aqui, que já está ativo. Bom, então, bem simples, criar modelo para documentos para assinatura, sem muito segredo. Logo em seguida, aqui, eu tenho um fluxo já padronizado. Então, esse documento que eu inseri dentro do Adobe Sign, que não muda e sempre tem um fluxo engessado, se eu verifiquei o fluxo, está tudo certinho e só rodar, então, chance de erro 0%. Beleza? Bom, não, desculpa, ainda tem uma chancinha de erro. Qual que é? Se você conferiu, não. mas, a única chance de erro aqui, literalmente, é se você errar, por exemplo, aqui, errado, arroba, mapdata.com.br. Se você fez isso, há uma pequena chance de erro, acho que 5% de chance de erro, mas o restante você não erra. Por quê? Aqui dentro da aprovação aqui do administrativo, eu tenho um e-mail padrão, que vai ser sempre, digamos que a Adobe Appian seja sempre o meu aprovador e o Adobe Sign seja sempre o meu gestor. Então, o que eu fiz? Voltando lá em nível conta, fluxos de trabalho. Rapidinho. Voltando aqui no fluxo de trabalho, eu vou voltar lá no destinatário. O que eu fiz? Na hora que eu criei, que é bem simples, é só você clicar em mais, você escolhe que tipo de destinatário vai ser incluído aqui dentro. O que eu fiz aqui? Dentro da minha aprovação administrativa, eu coloquei um nome para ele. Então, lado a lado, acho que eu consigo até apresentar lado a lado. Deixa eu ver. Só um momento. Vou minimizar o chat. Trazer um pouquinho para cá. não vai não vai dar certo. Não vai minimizar. Bom, então eu vou deixar por inteiro mesmo. Eu vou diversificando as páginas. Beleza. Então, eu tenho aqui, aprovação administrativa. administrativo. Eu já deixei um e-mail correto aqui porque o meu administrativo não muda de e-mail. Ou a assinatura do administrativo não vai mudar quem é responsável dessa assinatura. Então, ele tem um padrão. Por que que eu vou dar chance do destinatário, desculpa, do remetente errar esse padrão? Eu vou simplificar ele. Beleza? Então, esse é o primeiro passo do fluxo. Então, eu reduzi erros aqui. Deixei um padrão dentro da minha aprovação do administrativo. Ele já tem uma função designada a ele, que é assinatário. E não vou deixar como editável. Ou seja, muito importante isso aqui. Como ele não muda, por que que eu vou dar a chance do remetente editar? Beleza? Com muita atenção nisso. Então, a mesma coisa. Tem lá o nome, ou seja, a primeira parte lá que eu citei aqui, informação sobre o fluxo, que realiza o preenchimento de acordo com as funções dos destinatários. Então, destinatário 1 é a aprovação do administrativo. Não tem como ele errar. Por quê? Não tem como mudar. Aqui ele pode mudar a autenticação, somente se você liberar. Então, tudo é na base do controle. Por quê? Quanto menos, quanto mais engessado é o fluxo do documento, menos a chance de erro. lembrando, quando você deixa a chance de erro, o documento vai voltar, você vai ter que cancelar a transação, vai ter que realizar um monte de coisa que é inconveniente tanto para o cliente quanto até mesmo para você, que vai demandar seu tempo também para corrigir isso. Beleza? Então, o assinante do administrativo e o aprovador do gestor, que é o gestor, já estão fixos aqui. São esses dois caras. Então, eu já não consigo errar aqui. E aí, literalmente, a única coisa que tem que fazer é colocar, vamos pôr aqui, digamos que Douglas.anjos é o cliente. E vou colocar o e-mail do cliente aqui. Verifico se está certo. Logo em seguida, a gente tem aqui também uma cópia, uma pessoa em cópia, que é suporte.adobe arroba mapdata.com.br. Se é uma cópia, o que vai acontecer com ele? Ele não assina, ele não aprova, ele não delega, ele não faz nada a não ser acompanhar o andamento do processo da documentação. Beleza? Então, no final, ele também recebe uma cópia do documento assinado, prontinho, finalizado, com um relatório de auditoria incluso. Beleza? Bom, aonde... Ah, Douglas, eu vi ali que você inseriu. Onde foi que você inseriu? Aqui, informações do contrato. Eu consigo inserir a mensagem que a pessoa que vai receber o documento para assinar vai literalmente poder ler. Então, são normalmente dicas de como ela executar o documento, o nome do contrato e pessoas em cópia. Você também escolhe o idioma do remetente, que é literalmente o idioma do e-mail que vai chegar até a pessoa, porém, ele não traduz a mensagem, então, muita atenção aí. ele não vai traduzir sua mensagem, mas todo o escopo de comunicação do Adobe Sign vai ser traduzido aqui para o idioma do remetente. Beleza? E outras opções de envio, se o documento vai ter algum tipo de senha na hora que for baixado ou não, se vai ter um prazo de conclusão ou não, permitir a autoria de documentos ou não, ou seja, a edição desses documentos. Beleza? Ah, Douglas, digamos que meu fluxo é padrão, mas ele precisa de mais um documento aqui. mas você não me dá a opção de alterar esse documento aqui. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Eu posso literalmente trabalhar com ele aqui, vem aqui em documentos, eu tenho um documento padrão aqui, mas eu posso também adicionar outros documentos que não são padrão. Então, por exemplo, eu posso adicionar um documento que pode ser inserido posteriormente durante a hora do envio. anexo 1 e anexo 2. Beleza? Então, aqui ele vai inserir outros dois lugares para inserção de mais documentos. Ah, Douglas, então quer dizer que eu poderia alterar o fluxo para poder inserir mais documentos aqui, então ele não trabalha somente com um? Exatamente. Beleza? Agora, uma outra etapa muito importante que ninguém pode esquecer e algumas empresas já deixam até como padrão. É a definição do lembrete. Para que você vai ficar literalmente cobrando todo dia para a pessoa assinar, sendo que o Adobe Sign, por exemplo, pode fazer por você? Não há um porquê. Sem contar que você pode esquecer e deixar de lembrar a pessoa também de assinar. Então, aqui eu tenho definições como enviar lembrete todos os dias, toda semana, cada dia útil. O que mais utiliza é esse carinha aqui. Porque, por exemplo, pode ser que o Douglas.anjos não trabalhe no final de semana. Beleza? Então, ao invés de eu ficar lotando a caixa de e-mails dele, eu deixo pelo menos o final de semana para sempre. Bom, logo em seguida eu tenho aqui os e-mails tudo corretamente aplicados. O que eu vou fazer? Vou enviar. esse envio ele vai ser despachado nesse mesmo momento. Então, só um momento aqui que eu vou receber. E carregou. Deixa eu ver. Deixa eu abrir aqui rapidinho. no Outlook. E, bom, é para estar aqui. Douglas, assinatura solicitada em contrato web. Dois cliques aqui rapidinho para abrir ele. esse é o modelo de e-mail que eu recebi. Beleza? Vou copiar esse hyperlink para não conflitar login. Eu vou criar uma aba anônima e vou acessar. Bom, o que ele vai fazer? Vai carregar o documento que eu já deixei preparado para o fluxo. Quem que é o primeiro participante? É a pessoa que preenche aqui. Então, olá. Digamos que o fornecedor possa ser o João. Olá, João. Como acordado, a data foi preenchida automaticamente com a data que eu acessei o documento para eu assinar. Não tenho acesso ao visto da segunda pessoa e nem ao campo de assinatura da terceira pessoa. O nome aqui foi preenchido automaticamente porque essa conta primeira que eu enviei já fez um preenchimento anterior do Adobe Sign. se eu clicar aqui para assinar ele vai trazer uma assinatura que eu já realizei porém eu posso alterar ela de novo. Então, eu posso enviar aqui escrever uma assinatura ele vai tentar criar de uma maneira como se fosse escrita à mão. Posso desenhar posso clicar aqui em limpar e desenhar uma assinatura. Não posso esquecer de colocar meu nome aqui. Posso fazer o upload de uma imagem então se eu tenho a imagem de uma assinatura pronta eu posso selecionar ela eu posso requisitar isso para o meu celular. Ah, como que funciona isso Douglas? Isso parece ser legal. Como que funcionaria? Eu precisaria literalmente escolher o país de origem no meu celular então eu venho aqui e escolho o Brasil Cadê, cadê, cadê Cadê? Um pouco aí o Brasil Brasil e aqui eu vou inserir o meu celular Beleza O que ele vai fazer? Ele vai enviar um SMS único para mim ou seja somente eu vou receber vamos ver aqui se já chegou já chegou aqui no meu celular com um link também um link único o que esse link vai fazer? Ele vai abrir um local para eu inserir minha assinatura com o touch screen do meu celular então eu viro a tela para ficar mais fácil e vou peraí vou assinar aqui clico em concluir ele já vai aparecer na tela aí para vocês pronto carregou eu fiz essa assinatura no meu celular rápido e fácil beleza? logo em seguida clico em aplicar bom ele já alterou minha assinatura a única coisa que eu preciso fazer é finalizar clicando aqui no botão aqui de baixo cliquei para assinar tudo pronto agora o próximo será a equipe Adobe Mapdata aprovará essa documentação então eu também recebo esse e-mail aqui ó aprovação solicitada foi para Adobe Sign arrobaMapdata que é para revisar e aprovar diferente do outro que era revisar e assinar porque esse aqui era atribuído como um assinante e não como um aprovador então cada passinho desse tem muita importância no final principalmente quando você foi entregar essa documentação para um giz juiz julgá-lo confiável ou não tá? vou clicar aqui para copiar o hiperlink para não conflitar vou fechar a sabinha que eu já assinei vou abrir outra para carregar o documento ó já vem a mensagem para mim também olá esse documento confirma sua presença no web eu tenho uma dica aqui para compreender por gentileza confira os dados e assine no meu caso eu só vou dar um visto ó ele já vem pré-criado eu posso também da mesma forma desenhar o meu visto aqui de alguma forma ou requisitar pelo celular de novo então todas as opções anteriores eu tenho então posso colocar um visto aqui e vou aplicar e vou aplicar beleza e para esse destinatário era só isso que ele precisava fazer e agora eu preciso que o meu cliente assine então eu não defini nada isso já estava tudo no escopo do fluxo de assinatura então está tudo muito automático e agora só falta douglas.anjos assinar vamos ver se já chegou ó lembrete aguardando que você assine aqui assinatura solicitada revisar e assinar copio de novo fechar essa abinha colei então douglas.anjos vai ser o último assinante carregando aqui o documento legal já trouxe o nome e sobrenome dele tem só espaço para assinar aqui não consigo fazer nada com a assinatura dos outros vou clicar para assinar mesma coisa ele já trouxe porque eu já fiz uma requisição de assinatura através do Adobe Sign o Adobe Sign salva a qualquer momento como ela está de acordo com a LGPD a qualquer momento você pode requisitar a exclusão dos seus dados do Adobe Sign tá e vou clicar para assinar bom nisso completa o fluxo que eram duas pessoas que eram travadas engessadas no fluxo beleza e uma que era variável então eu tinha um documento padrão dentro de um fluxo padrão legal deixa eu voltar aqui então no Adobe Sign eu posso vir aqui em gerenciar agora para ver o status do meu documento ele não está em andamento porque ele já foi concluído então ele não está aqui na minha andamento ele vai estar em concluído esperar carregar ele vai estar no primeiro da lista aqui ó contrato do Webinar eu posso baixar esse PDF assim como todos os envolvidos que estavam nessa documentação receberam então ó concluído 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 são os três e-mails que eu tenho acesso que estavam inclusos né em todo o processo do fluxo de documentação digital desse contrato então eu recebi três e-mails porque eu sou eu tenho acesso a esses três e-mails que eu fiz o teste aqui com vocês beleza e já vem o contrato também aqui para baixar de qualquer forma você consegue baixar ele diretamente da plataforma clica aqui ó posso compartilhar esse documento posso baixar separadamente relatório de auditoria vou até clicar aqui para que vocês possam ver como é esse relatório que ele é uma parte muito importante da documentação digital então ó vou abrir ele aqui dentro do header logo em seguida que abriu aqui meu documento ele traz para mim uma id transacional única ou seja se eu copiar isso aqui e colocar no verifier né existe um adobe verifier que é literalmente para casos de juízes que estão fora da sua empresa não tem acesso aos documentos da sua empresa queiram ver o relatório de auditoria eles podem acessar o verifier verifier esse carinha aqui e colar o número da transação o que ele vai fazer na hora que ele clica em verificar ele fala o Adobe Signer vai falar assim ó o número dessa transação é válido ou seja ele existe e ele vai poder clicar aqui ó exibir relatório de auditoria e ele vai ver a papelada de como foi executado esse documento beleza então esse documento aqui é o que realmente confirma a veracidade do seu documento final então se eu voltar aqui no Adobe Signer ó ele vem com o certificado digital do próprio Adobe Signer que contempla a segurança dessa documentação que no momento em que ele foi criado ele não foi alterado ou modificado beleza ó então aqui tem quando o documento foi criado quando ele foi despachado para os dois primeiros aprovadores quando o Douglas Angeles viu quando a equipe Adobe Map Data viu quando eles assinaram como que data hora e local porque o local é o próprio IP tá então todos esses dados já vem tudo estipulado aqui beleza então tudo isso serve como prova tá voltando aqui a apresentação fizemos esse escopo bonitinho legal porém aí a gente tem uma outra questão custo versus investimento o que o documento físico tem que o digital não tem ou que o digital tem que o físico não tem na verdade o físico ele só vai ter mais validade que até mesmo um documento digital se você utilizar a velha ida até o cartório e confirmar a firma lá literalmente é o único meio porque se você imprime assina escaneia entrega pro e-mail e a pessoa imprime assina escaneia de novo não tem comprovação nenhuma nisso beleza nenhuma então não tem o porquê de você gastar tempo com isso uma vez que você consegue ter método de autenticação no modelo digital beleza aí a gente tem os outros tipos de gasto né que são os tempos de execução não tem gasto maior do que o funcionário parado ou então quando uma impressora tá parada para o setor comercial inteiro ah tá sem tinta ah a impressora vai estar pronta daqui a um dia parou o setor por causa de uma impressora prejuízo na série beleza ah o documento foi extraviado o motoboy foi roubado dois problemas aí o documento não vai chegar no remetente no destinatário desculpa e também os dados da pessoa estavam naquela documentação que é bem ruim então de certa forma você perdeu os dados dessa pessoa por um motivo desconhecido foi roubado por quem beleza então são alguns versos aí que a gente precisa estabelecer são muito importantes beleza logo em seguida a gente entra em integrações necessárias então como eu falei anteriormente o cenário ideal é este porém depois do término aqui na nuvem a nuvem também dispara o documento assinado literalmente para um local integrado a um GED tá para fazer o segundo backup dessa documentação porque backup que é backup é backup do backup então você vai ter o original normalmente fica no dobsign um local de backup para ele pode ser um sharepoint e um servidor local interno beleza bom aqui em regras de aplicação a gente tem que verificar muitas questões antes de literalmente adquirir uma solução digital a primeira com certeza mais forte é a segurança que agora com a entrada da LGPD algumas empresas acham ela bem chata porque principalmente o setor de marketing para quem pede o envio de mala direta para as pessoas e tudo mais na verdade isso é um método de segurança isso é uma garantia de que seus documentos não estão sendo utilizados de maneira errada tá então nós temos aqui opa passei um pouco é a parte de segurança que é o fluxo total na nuvem então ele não pode ter a chance de sair da nuvem não pode ter a chance de sair do servidor por exemplo imagina se eu habilitasse para a pessoa poder baixar o documento assinar na mão escanear e voltar ela pode literalmente a qualquer momento editar essa documentação ela pode passar um errorex lá e imprimir de novo por cima desse errorex ela pode alterar minha documentação se ela quiser agir de má fé então a segurança também vem no momento que você não deixa que o documento saia do sistema beleza exigir certificados confiáveis então não é qualquer certificado que vai ser aceito existe uma verificação por trás desse certificado existe uma empresa bem estruturada que está cuidando dos seus documentos não é uma empresa qualquer que a qualquer momento pode sumir com seus dados ou até mesmo espalhar seus dados por aí ela tem que estar de acordo com a LGPD garantir a velocidade das informações então tudo isso é só no meio de segurança que é o primeiro a primeira coisa que você já começa a cortar é que se a solução não entrega segurança cara você está literalmente trabalhando com dados tanto seus quanto seus clientes quanto seus fornecedores ali é muito chato se você perder esses dados ou extraviar beleza e agora com a LGPD é ilegal também então muito cuidado com isso beleza quando for adquirir uma solução adquira com segurança na praticidade então estar na nuvem é acessar de qualquer lugar então como eu mostrei aqui eu pude fazer minha assinatura pelo meu celular fiz uma requisição simples assinei no celular já passou para o computador eu poderia ter começado direto pelo meu celular porque eu tenho acesso ao meu e-mail no celular tá então tudo isso vem aquela questão que a gente falou lá no comecinho desse webinar que é literalmente falar sobre a redução dos passos para execução de alguma coisa quando você torna tudo mais simples mais rápido você tem a execução da sua compra do seu fechamento de contrato por aí vai beleza então logo em seguida a gente tem o terceiro passo integração você tem necessidade que a solução integre com Proteus com Salesforce ah Douglas eu quero que meu time comercial assim que termine um documento PDF por exemplo no Salesforce terminou uma proposta comercial já despache para a pessoa responsável assinar ou então já execute um fluxo de aprovação do time administrativo igual você fez time administrativo gerência e depois então isso também é uma integração e o Adobe Sign é interessante que ele é preparado para boa parte das soluções que tem no mercado então Microsoft Dynamics o Ariba SharePoint vixi tem uma listagem de mais de 75 grandes empresas aí que ele já trabalha com integração nativa tá é GED SharePoint é um dos GEDs mais bacanas de ser trabalhado com o Adobe Sign então já tem uma integração já pronta você faz alguns cliques ali já está pronto você faz integração com o Power Automate você tem por exemplo o Adobe Sign dentro do Word então se abrir o Word aqui de novo ó o Adobe Sign está aqui no canto deixa eu só arrastar aqui ó está aqui no canto eu posso começar o despacho desse documento aqui falando ó vou enviar para assinatura ele já requer o login aqui se você já está logado ele já vai logar tudo dentro do Word não precisa nem acessar a página do Adobe Sign né então tudo bem simples bem integrado e bem seguro tá e também ter acesso a API então se você tem um time de TI que pode trabalhar com API melhor ainda você faz o Adobe Sign trabalhar do jeito que você quer beleza gerenciamento de que adianta estar de acordo a empresa inteira está de acordo com a LGPD você adquire uma solução para despacho de documentação em nuvem para assinatura que dá acesso a todos os seus documentos para qualquer pessoa que esteja utilizando a sua aplicação você não está de acordo com a LGPD com isso porque qualquer pessoa pode ter acesso a qualquer informação de qualquer documento beleza então a solução ela precisa ter um gerenciamento adequado de cada um dos níveis então precisa ter níveis de gerenciamento dentro dessa solução quem usa quem controla quem licencia quem está adquirindo por exemplo o Adobe Sign quem está usando o Adobe Sign quem está controlando por trás normalmente a TI ou o Adobe Sign quem ordena os fluxos de trabalho ou seja quem está criando os fluxos de trabalho lá normalmente são os gestores das áreas eles é quem conhecem como um documento deve ser trabalhado como que são os modelos de uso também normalmente são os gestores que trabalham esses modelos quais modelos podem ser padronizados e ter um fluxo quais modelos não vão ter o padrão mas vão ter um fluxo e quais modelos ou na verdade não tem um modelo e quais são o que deve ser feito com modelos que não tem um padrão beleza então tudo isso são níveis de acesso de gerenciamento para que seja adequado também a LGPD e o Adobe Sign já contempla isso beleza tá agora falando um pouco sobre tipos de assinatura antes de você enviar qualquer tipo de documentação para assinatura você tem que se certificar então planejamento a pessoa que vai assinar o documento digamos que você está fazendo um contrato com o fornecedor você tem que saber se o seu fornecedor aceita esse tipo de documentação não adianta você empurrar a solução para ele se ele simplesmente falar assim para você não, eu não aceito isso para mim você tem que vir aqui e assinar beleza então não existe uma regra que já obriga as empresas a aceitarem tá deixa eu ver tem uma questão aqui no chat opa foi muito show sabe você não sem problema Adriane talvez ela não esteja mais aqui eu vi agora a mensagem dela mas teve que se ausentar mas gente essa apresentação vai ser gravada tá eu vou estar disponibilizando para vocês essa gravação depois sem problema algum assim ah eu quero mostrar para o meu gestor quero mostrar para o meu time sem problema algum tá bom então voltando aqui então você tem que entender como é que é o processo do seu destinatário final seus fornecedores clientes por aí vai beleza e ainda além do mais por exemplo ah é um projeto arquitetônico eu estou trabalhando com um time de engenharia geralmente os times de engenheiros tem certificados digitais formados pelo CREA então você não pode despachar um documento para assinatura eletrônica você tem que despachar um documento que comporta uma assinatura de certificado digital tá então como eu falei anteriormente planejamento você tem que planejar o documento para que ele aceite as assinaturas de certificado digital ou assinatura digital beleza então a gente tem os três tipos aí assinatura eletrônica certificado digital e assinatura digital beleza beleza logo em seguida ah sim muitas pessoas me perguntam qual que é a diferença de uma para a outra Douglas você não vai explicar posso explicar tranquilamente assinatura eletrônica normalmente ela não tem uma comprovação certificada por cima porém ela tem métodos de autenticação tá então quando você tem métodos de autenticação que comprove que foi x pessoa que assinou aquele documento não tem erro ela é válida também certificado digital normalmente ele é definido como A1 certificado A1 ele é um normalmente um dispositivo que você pluga tipo um pain drive pluga no computador ou é instalado diretamente nessa máquina onde ele vai disponibilizar o acesso certificado digital você coloca uma senha e ele tem normalmente uma validade de um ano se não me engano tá então ele também certifica aí tem que ser certificado de acordo com a CP Brasil uma assinatura digital também de acordo com a CP Brasil tudo certinho verificado bonitinho beleza logo em seguida a gente tem também assinatura digital que ele muda ele não é um A1 ele é um A3 normalmente que é literalmente aquele dispositivo que você pluga no computador também não é um pen drive tá ele é um USB mas ele não é um pen drive e ele vai ter um cabinho onde vai ter uma entrada para cartão de crédito e o seu cartão da assinatura digital é muito parecido com o cartão de crédito tão importante quanto ou seja somente você pode ter acesso a senha desse cartão ou o responsável legal pela empresa e ele vai funcionar como se fosse um cartão de crédito você vai estar dando seus dados para efetuar a compra de alguma coisa por exemplo beleza então muito cuidado com isso assinatura digital tem uma grande importância na segurança também tá e tanto o certificado digital quanto a assinatura digital eles criptografam o PDF então ele impossibilita a alteração do PDF depois que foi assinado digitalmente beleza e no fim o Adobe Sign ele contempla esses dois ele não é um emissor tá gente não é um emissor de certificado digital porém ele permite que a pessoa utilize o certificado digital dela e as assinaturas digitais dela para assinar digitalmente dentro do Adobe Sign ele contempla a assinatura eletrônica né que é o básico do próprio Adobe Sign e no fim ele mesmo certifica digitalmente essa assinatura para que fala assim não esse documento não foi alterado assim que ele saiu depois que ele saiu aqui do Adobe Sign não teve nenhuma alteração ele é seguro e a gente está certificando disso beleza bom logo em seguida literalmente o que eu comentei anteriormente aplicação de assinatura se ela vai ser uma assinatura digital certificação digital ou uma rubrica que é a assinatura eletrônica tem que ter um histórico de ações que é a própria assinatura do Adobe Sign ele tem um documento final que é o relatório de auditoria certificado beleza então tudo isso são comprovações no certificado reconhecido pelo CPI Brasil bom logo em seguida quais são as regras da aplicação igual eu falei anteriormente vocês não podem deixar de perguntar se o seu fornecedor se o seu cliente aceita assinatura eletrônica física ou assinatura digital beleza sempre pergunte porque isso é o básico para você dar início ao planejamento você precisa saber como funciona o documento lembra lá atrás quando eu comecei a comentar como é o começo do planejamento você tem que entender o seu documento entender se ele vai ser um padrão tudo mais o que ele vai conter os parceiros eu sei tudo ok manda bala beleza e para finalizar aqui eu sempre deixo essa frase no final que é com essas mudanças que a gente tem sofrido com a tecnologia que literalmente não para cada dia nós temos uma mídia social nova uma tecnologia nova computadores novos e por aí vai então eu sempre falo a tecnologia não é o futuro nós somos o futuro que utiliza a tecnologia nós temos que estar preparados quando a tecnologia mudar e ela já mudou beleza bom vou abrir para perguntas aqui até abrir o chat quem quiser seguir deixo disponível deixa eu me negar aqui deixo disponível aí nosso QR Code para seguir a MapData nos diversos tipos de mídias sociais que nós temos deixo disponível também meu e-mail e o e-mail do time da Adobe caso vocês tenham dúvidas queiram fazer qualquer tipo de cotação deixo meu celular também disponível aí para vocês e estou abrindo para dúvidas algum de vocês tem alguma dúvida sobre a apresentação de hoje sobre o despacho de documentação envio de documentos em massa show vamos lá o Adobe Sign sim faz um envio de documentação em massa posso até mostrar aqui que ele tem essa opção ele é chamada de Mega Sign deixa eu abrir aqui rapidinho que é esse carinha aqui envia em massa com Mega Sign você pode fazer ele de duas maneiras a maneira que eu mais gosto é com o CSV que eu acho bem bacana qual é essa maneira você importa os destinatários através de um arquivo CSV então você pode colocar por exemplo eu tinha lá campos de nome sobrenome endereço e telefone mais o campo de assinatura então eu posso colocar em um CSV separado por colunas falar assim no campo X eu vou ter sou um banco eu tenho esse documento eu tenho 500 clientes que cada um deles tem informações diferentes cada um deles tem acesso diferente para e-mails e eu quero enviar o mesmo documento para todos esses clientes que é uma atualização dos nossos serviços então eu tenho já o nome o sobrenome o telefone o endereço e eu quero replicar esses dados dessa planilha dentro desse documento e disparar automaticamente para todos eles então para que eu vou fazer isso manualmente porque provavelmente acho que deve ser essa sua questão quanto ao envio de massa então eu quero replicar o mesmo documento para um monte de pessoas então aí eu uso o Megasign o meu jeito preferido é literalmente usar o arquivo CSV só que aí você pode também por exemplo ah não o documento já está pronto ele não pede nenhum tipo de desculpa de dados como nome sobrenome é um documento genérico onde eu só quero a assinatura do envolvido então aí você pode colocar literalmente o e-mail deles aqui então são várias pessoas você já insere aqui então você tem das duas formas era isso Daniel? isso exatamente é um documento que muda somente o interior desculpa muda somente o destinatário só que é o mesmo então ele é um documento padrão que precisa ser despachado para várias pessoas show até mais abraço o e-mail o